Oi pessoal, tudo bem? Bom, olha quem tá comigo, a Twin Tub. Bom, esse vai ser o vídeo de apresentação dela, né? Ela é boa. Ela chegou na quinta-feira passada, à noite. Não consegui ver ela naquela hora, né? Da noite, mas tudo bem. Vamos, então, mostrar a apresentação dela. Bom, começando aqui. Ela é da Praxis, mesma marca da Praxis Petite. Aqui é o tempo de lavagem, minutos, tem minuto zero, não é que é nada. Mas, um segredo, pra quem não sabe, se você deixa ela aqui no meio, ou nesses lugares, ela também funciona. Que é tipo, ai, eu quero lavar dez minutos, eu coloco aqui, mais ou menos, eu não sei direito. Mas, aqui tem o seletor, eu usei o delicado uma vez. Ela lavou, ó, quinta... Ela lavou duas vezes na sexta-feira, uma no sábado... E uma ontem, quatro vezes. Mas, tá aqui em drenagem. Né? A mangueira dela fica ali, porque ela drena com uma válvula. Aqui tá o tempo da centrifugação, né? O tempo dela, tem até cinco minutos, porque eu acho que se você não deixar o tempo certo, colocar mais de cinco minutos, ela pode esquentar o motor de cinco minutos. Tá bom, que centrifugação. Eu coloco sempre no máximo. Tá aqui, Twin Tub, Wash Machine, dez quilos. Lava quatro quilos de roupa seco, centrifugação e de roupa molhada. Né? Que dá dez. Mas, vamos lá pra dentro dela, deixa eu mostrar. Pô, ela é assim pra quilos. Ou pra quem nunca viu uma. Tem o filtro. Deixa eu mostrar aqui, que é meio difícil mostrar. Pronto. Ó, na luz é melhor. Porque eu tô gravando isso aqui à noite. Né? Nossa, eu passei dois igs, eu acho, hoje. Esse é o segundo. Mas, tem o batedor dela, né? Tipo, impeller. Eu não sei se é impeller ou não. Mas, eu sei que é muito bom. Tem que fazer uma facinha. Tem que fazer uma facinha. Tem que fazer uma facinha pra conseguir gerar ela. É meio difícil. Deixa eu tentar mostrar. É aqui. É onde é a mangueira dela, de entrada. Pra quem não sabe. Eu acho que é a primeira vez de muitas pessoas que estão vendo aqui embaixo. Aqui tem uma mangueira, alguma coisa. Aqui, outro. Aqui, outro. Igual. Né? Deixa eu tirar. Não gosto muito de monsear meu rosto. Calma. Pronto. Agora a gente vai aqui pela centrífuga. Vamos mostrar a centrífuga. Bom, é uma centrífuga bem, tipo, normal. Mas, ela é bem grande. Cabe muita roupa dentro dela. Eu nunca enchi ela até o topo. Mas, eu já enchi ela mais ou menos até aqui. Acho que foi na primeira lavagem. Eu não fiz uma limpeza. Não, gente. Teve uma vez que eu manchei minha blusa. Aqui nela. Já foi na primeira. Não de tão forte que ela é. Arrancou a tinta da calça jeans. A água ficou azul. Comecei a estranhar. Falei. Ué. Que água ficou azul? Será que deu problema? Porque a outra. Por isso que ela tá demorando. Por isso que demorou um pouco. Porque a outra. Veio 220. E aqui só tem 110. Ó. É 127. Né. Ou 110. Ou 120. E ela. Veio 220. Aquela outra. Mas, eu acho que ela já foi devolvida. Ou vai ser em breve. A devolução dela vai ser em breve. Ou já foi. Vou tentar ver. Vai ser muito difícil. Ver. O que que ela é. Deixa eu mudar pro 5. Pra ver se fica melhor. Pronto. Tá bom. Então. Então. Tá muito calor aqui na cidade. É. Gente. Tô suando. Tá muito calor nessa cidade. Não moro. Mas agora vamos mostrar a tabela de metro Aqui ó, ela é energia Calma, elétrica Ela é semi-automática Aqui a energia elétrica dela Fabin Jett que é a fabricante E a marca O modelo é Nossa, eu não sei o modelo dela Aqui ela é mais eficiente Ela é na Ah, tem essas coisas Ah, um detalhe Ela tem essa coisinha Eu acho que alguma máquina Eu já vi alguma máquina Além dela que tem Aqui ó É, aquelas que consome pouca energia Gente, olha como ela é pequena A porta da BWK de 12 A maré ali Se alguém perguntasse Onde estaria a maré Ela tá ali Coitada Ficou de canto Né Deixa eu mudar pro 1 Que eu mudei pro 5 Aqui tá o tempo de lavagem Não posso enunciar agora Que um dia eu queria fazer um vídeo Dela lavando com água Mas deixa eu dar uma enunciadinha Não gosta de coisar um tanquinho Sem água Mas é um tanquinho, né E a centrífuga Eu só usei uma vez também Esse jatinho dela No problema é que é muito forte E eu acho que eu já joguei água pra fora Mas ela tem esse negocinho Eu achei muito estranho Eu não sei porque Mas tudo bem Eu acho ela boa Ali também acho que é pra pôr uma mangueira no tanquinho Se você quiser Eu acho que vem com a mangueira no tanquinho Eu não sei Né Deixa eu mostrar a caixa dela O flash Que aqui tá meio escuro Ó, tá ali Ó Então tem uma calça jeans aí de cima E vamos mostrar A maré Ó, ela tá aqui Tudo certo Deixa eu ir ali acender a luz Bom, já acendi aqui Como vocês podem ver Ixi Tá com peça de roupa dentro Precisa lavar Daqui a pouco eu vou ligar A máquina Mas ela tá de boa Tá funcionando Já tá instaladinha Quietinha Bonitinha Que eu adorei A minha máquina nova Bom, a primeira eu xinguei A loja Gente do céu Eu quase mostrei o dedo do meio Que é a BWK Tudo bem É tudo em tub Podia vir duas mangueiras Se pudesse A gente colocava uma torneirinha aqui do lado Aqui perto de algum lugar E fazia muito ideia Da centrífuga Da centrífuga Podia comprar outra mangueira pra ela E eu colocava na centrífuga Ficaria bom, hein Ficaria mais criativo Gente, a centrífuga Eu achei ela meio desbalanceada Eu não sei se é ela que é muito trepidona Ou eu Eu sou muito É Que eu ponho a roupa muito torta Porque ela já se centrifugou Com calçadinhos De boa Ao contrário Toalha de banho Nem a pausa Ela se centrifuga de boa É um problema Não toda vez Um dia ela se bateu duas vezes Eu fiquei com uma raiva Até ela ia falar Eu falei assim Nossa, eu não vou pôr na A Eu falei que eu ia pôr em outra máquina Pra se centrifugar Né? Numa das máquinas Isso aqui é como ela é por dentro Dá um zoom aqui na tela Ai Nossa Deixa eu colocar aqui rapidinho Como fica A centrífuga é iluminada Eu podia instalar uma luzinha Em algum lugar Tipo a casa de G Lavadora Pra um tal de 18 Eu podia instalar uma luzinha Na centrífuga Ou no tanquinho Ficaria legal No tanquinho ficaria legal Eu ia instalar uma luzinha aqui Quase Queria instalar uma bomba d'água nele Mas é muito difícil Olha lá Na outra casa Tá tudo bem Também Com a clean Com a CWH De 14 Local prato Da centrífuga Pra lá Que eu não gosto Dele desse tipo Mas Ó Aqui a torneirinha Da Maré Que era né Aqui a torneira Da BWK Bom Ela tá aqui Muito boa Com a torneira Ligada Com a torneira Com a tomada Ligada Ali no lugar Ela tem o seletor De drenagem Que drena água O normal O normal E o delicado Se eu pudesse Eu até ligava Ela com Alguma peça De roupa Pra mostrar Mas aí o vídeo Ficaria muito longo Ficaria meio complicado Porque eu não gosto De gravar vídeo Muito longo Porque aí Todo mundo Fica com preguiça De assistir Mas Pra ir dando Uma jiguisada Esse foi o fim Do vídeo Tá gente Tomara que vocês Tenham gostado Deixem o like E se inscrevam No canal Fui